Bom dia Nádia, bom dia a todos que assistem ao Notícia da Manhã. Nós estamos neste momento na Avenida Pinheiro Machado, trecho urbano da BR 343, aqui próximo à rodoviária de Parnaíba, onde por volta das 5h30 da manhã um ciclista passava nessa via e foi atropelado por um veículo passeio que o motorista não prestou socorro e teve aí essa morte aqui próximo à rodoviária de Parnaíba. Vamos conversar agora com o inspetor da PRF, Cláudio Omar Ferreira, que vai dar mais detalhes sobre esse acidente. Um acidente triste nesse feriado, como é que foi exatamente, de acordo com testemunhas, o que é possível afirmar sobre isso? Bom dia. Bom dia, infelizmente estamos aqui atendendo esta ocorrência com vítima fatal, o que não ocorria há dois meses exatos aqui nas rodovias do litoral. Um veículo ainda não identificado, apenas as características de que é um veículo de passeio de cor prata, colheu na traseira um ciclista que veio a óbito no local. Bom, ainda não é possível saber se o veículo era daqui ou de outra cidade, né? Ainda não. Estamos fazendo levantamento, inclusive, de câmeras do local e vendo alguma testemunha que possa ter presenciado e possa nos repassar mais informações para que possamos concluir nosso boletim de ocorrência. Bom, está aí um feriado prolongado, muita gente chegando aqui em Luiz Corrêa, em Parnaíba. Quais são as recomendações para quem está vindo para cá e para quem vai seguir no próximo domingo ou segunda-feira? Exatamente. A polícia rodoviária, ela intensifica, ela dedica algum esforço a mais nesse período, o que a gente pede também por parte da população dos usuários das rodovias, que tenham esse acréscimo na sua atenção ao dirigir o veículo. Programe sua viagem, o trânsito vai estar um pouco mais carregado, e isso exige um pouco mais de paciência nas ultrapassagens. A polícia rodoviária vai estar com radares e com equipes em locais de ultrapassagem proibida para fazer a autuação desses veículos. E esperamos que daqui até o final da operação não venhamos a contabilizar mais alguma ocorrência com vítima fatal como esta. É o que todo mundo espera. Muito obrigado, inspetor, pelas informações. E só lembrando, Nádia, o nome da vítima é Daniel Araújo Souza, de 25 anos de idade. Relembrando, o acidente aconteceu aqui na Pinheiro Machado, nesse trecho urbano da BR-343, por volta das 5h30 da manhã. Uma notícia que, infelizmente, nós não gostaríamos de dar, mas uma morte em BRs, mas a vida é assim mesmo. E a gente continua aí com a notícia da manhã. Nádia.